Pra que desistir agora já sabendo que ele está do nosso lado Desistir agora já sabendo que perdemos soldados E eu não quero te perder, eu quero saber pra que Desistir no meio de uma guerra, querendo se acovardar Porém a ordem do seu general é pra marchar Desistir junto ao povo, querendo desanimar Toque com o cajado na água e o mar se abrirá E se talvez estiver com sede Não precisa parar Fica tranquilo que até da rocha a água eu vou mandar Você não perdeu Fica tranquilo, descansa, confia, o controle ainda não Eu sou aquele que te ajuda e te guarda, eu sou teu Deus Siga em frente sem desanimar Não chegou a hora de parar, não desista Você não perdeu, não Fica tranquilo, descansa, confia, o controle ainda não Eu sou aquele que te ajuda e te guarda, eu sou teu Deus Siga em frente sem desanimar Não chegou a hora de parar, não desista Desistir junto ao povo, querendo desanimar Toque com o cajado na água e o mar se abrirá E se talvez estiver com sede Não precisa parar Fica tranquilo que até da rocha a água eu vou mandar Você não perdeu Fica tranquilo, descansa, confia, o controle ainda não Eu sou aquele que te ajuda e te guarda, eu sou teu Deus Siga em frente sem desanimar Não chegou a hora de parar, não desista Você não perdeu Fica tranquilo, descansa, confia, o controle ainda não Eu sou aquele que te ajuda e te guarda, eu sou teu Deus Siga em frente sem desanimar Não chegou a hora de parar, não desista Ou, 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 ou ou, 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 ou... ou, 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 ou ou ou, 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 ou ou, 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 ou. ou, 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 ou